O amor acontece, o amor vai e vem, o amor nos acompanha, nós somos feitos de amor. Enquanto nós estivermos juntos, enquanto houver sol. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída. Nenhuma ideia, vale uma vida, quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão. Ainda de haver esperança, em cada um de nós algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda de haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção. É só se ninguém está sozinho, é caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não estar nem mesmo dor. Ainda de haver desejo, em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda de haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Eu quero todos aqui, próximos um do outro. Nós temos momentos incríveis juntos e precisamos seguir em frente. Outros caminhos nos esperam e nós nunca estaremos sozinhos. Até nós. Vamos, 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 vamos. Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Viver E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos